Minha boca anunciará a vossa justiça Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor Que eu não seja envergonhado para sempre Porque sois justo Defende-me e liberta-me Escutai a minha voz Vinde salvar-me Minha boca anunciará a vossa justiça Minha boca anunciará a vossa justiça Sede uma rocha protetora para mim Um abrigo bem seguro que me salve Porque sois a minha força e meu amparo O meu refúgio, proteção e segurança Liberta-me, ó Deus, das mãos do ímpio Minha boca anunciará a vossa justiça Minha boca anunciará a vossa justiça Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança Em vós confio desde a minha juventude Sois meu apoio desde antes que eu nascesse Desde o seio maternal, o meu amparo Minha boca anunciará a vossa justiça Minha boca anunciará a vossa justiça Minha boca anunciará todos os dias Vossa justiça e vossas graças incontáveis Vós me ensinaste Vós me ensinaste desde a minha juventude E até hoje canto as vossas maravilhas Minha boca anunciará a vossa justiça 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 Minha boca anunciará a vossa justiça